Música Olha que lindo gente, o pessoal nos acelera Música E aí pessoal, feliz 2020 Chegou hoje o primeiro dia do ano e chovendo Se você é de estado do Acre Ou tem curiosidade de saber como foi o Réveillon Então deixe aqui seu like Deixe seu comentário se gostar do vídeo E compartilhe E lembrando, se não for inscrito, se inscreva na humildade Foi uma virada sensacional com queima de fogos Beirando no Rio Acre Com o show de cobras denses Sucesso em todo o cenário nacional Principalmente aqui no Acre Eles já foram no Ratinho e foram aprovados Confere aí o Réveillon 2020 Valeu Música 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 Música